Eu comprei o Game Stick mais famoso da internet, esse é o Game Stick 4K Lite que promete rodar vários consoles clássicos como Playstation 1, Super Nintendo, Mega Drive, Game Boy e vários jogos também de arcade e a gente vai testar tudo isso hoje com vocês E esse carinha faz muito sucesso e muitos de vocês já devem conhecer porque ele é extremamente barato e eu paguei somente R$126,36 no AliExpress e eu não fui taxado inclusive eu vou deixar pra vocês o link da mesma loja que eu comprei aqui na descrição e chegou em menos de 15 dias, pois é, o AliExpress tá insano Mas chega de enrolação, e aí players, tudo beleza? Eu sou o Fiaspo e seguinte Temos aqui em mãos então o Game Stick 4K Lite com essa caixinha bonitinha inclusive todos esses videogames chineses tem essa marca aqui desse cara jogando games o cara é muito insano meu amigo, esse cara é pica demais desculpa, eu não sei o que foi mas olha só as informações, Ctrl 2.4G Wireless Controller Gamepad e é aquela coisa de sempre meus amigos, versão Lite, que quer dizer o que? Lite e a GAMI não, não tem nada a ver, mas ó, Professional Game Chip, Connect TV, Classic Games, Double Rocker Control e aqui do lado algumas informações, aqui também tem uns negócios que tá tudo escrito em inglês mas a gente não liga porque a gente vai namarra mesmo e abre o bagulho, né? e ó, eu vou falar pra vocês, eu acho essa caixinha charmosa, tá? e ela ficou muito famosa por causa dessas bordinhas verdes aqui e tal e temos aqui o nosso Prendrive, que na verdade é só um negócio de HDMI que é responsável por tudo, né? e ele tem um charmezinho porque, olha, ele é tudo estilizado, ó 4K Game Stick, ele brilha e a gente abre aqui, parece que o negócio é banhar da ouro mas não deve ser, né? esse aqui é só pintado, né? curiosidade, quando é banhar da ouro de verdade mesmo ele diminui a chance de ter interferência, tá? mas eu não sei se isso aqui realmente é banhar da ouro e olha só, temos aqui o Game Stick, dois controles também pra você jogar sozinho ou com algum amigo naquele padrão Playstation 2 também mas os analógicos aqui são gostosinhos é bem leve esse controle, tá? e como sempre, é a pilha já vou me adiantar aqui pra não ter que colocar depois, esquecer o outro controle é exatamente igual, não tem motivo pra ser diferente, né? então vamos guardar ele aqui mas funciona, tá? ele também vem com esse cabinho USB aqui que serve pra alimentar o console um extensor HDMI que eu recomendo que você utilize pra diminuir as chances de ter delay no controle e o jinglezinho aqui, ó jingle não, né, mano? sempre falo errado o donglezinho aqui pra ligar os controles, tá? tem o manual também famoso manual muito conhecido aí da turma que a gente não liga, vai e pra ligar o console é muito simples é só tirar isso aqui e colocar no HDMI da sua TV mas antes coloca o extensor aqui também que se você não tiver espaço na sua TV, por exemplo você pode colocar isso aqui, né? coloca também o USBzinho aqui pra você ligar os controles eu nunca acerto esse trem, cara aí foi e a gente não pode esquecer do cabo de força, tá? que é o cabo USB que você pode ligar tanto na sua TV ou então em outro lugar olha só aqui você liga na TV se você sentir que o seu console tá travando os jogos tão lentos e tudo mais tá reiniciando você vai precisar ligar o USB e algum daqueles carregadores antigos só que se atente a voltagem e amperagem tem que ser no mínimo 5 volts e 2 amperes, tá? pra funcionar e não queimar se você pegar um carregador aí de celular potente hoje em dia vai destruir o videogame, beleza? toma cuidado com isso aí agora é só ligar e ser feliz tá lá, funcionou de primeira Game Stick 4K. Lite ali, ó tem o sisteminha todo organizado também com a listagem dos games muito KOF aqui, né? muito jogo de luta eu acho que deve ser a lista dos jogos de arcade mas, ó, se eu apertar R1 ele vai mostrar o sisteminha pra mim também temos aqui Mami que são os jogos de arcade como eu falei pra vocês Nintendinho Game Boy Game Boy Advance Game Boy Color Mega Drive Atari também Playstation e Super Nintendo Super Nintendo, pois é se a gente entrar no Super Nintendo ele vai dar essa lida aí vai demorar um pouquinho porque é normal esses cartões de memória que vem nesses consoles aí é sempre muito lento então vai demorar um pouco, mano se não travar antes, né? tá lá, meus amigos e eu adoro esse sisteminha que aparece o jogo e as fotinhas, olha só e logo de cara temos aqui o F-Zero jogo de corrida insano que tem alguns efeitos gráficos em 3D, né? temos aqui também o Super Ghost Ghost em Ghost eu falei tudo errado The Legend of Zelda Street Fighter 2 Mega Man X Kirby e olha só Castlevania tem muito jogo de Super Nintendo, meu filho você não vai ter tempo na sua vida pra conseguir jogar todos esses games aqui não Goof Troop, cara esse jogo é muito bom Goof Troop e vocês estão vendo aqui a lista e devem ter reparado que não tem Super Mario World, né? pois é eu pesquisei um pouco e assim dá pra você colocar os games que você quiser aqui de Super Nintendo se você tiver um computador aí você passa pelo seu cartão de memória já era e tal mas nesses game stick aqui que não tá vindo Super Mario World na verdade eles te enganaram, mano eu vou te mostrar como é que você vai encontrar o Super Mario se liga só lembra que o primeiro da lista é o F-Zero, né? se você apertar pra cima você vai pro último game da lista e tá aqui o Super Mario sim é esse negócio aqui escrito em japonês aqui, ó não, não é esse não na realidade é o de cima aqui é o Super Motion Racer isso aqui é o Mario Kart, tá? e tem aqui o Super Motion All-Star pois é se você clicar nele confia em mim porque é o Super Mario All-Stars e aqui tá o Super Mario World pra você jogar também então você não vai ficar sem Super Mario World pra jogar não, tá? e tá lá Super Mario World no game stick 4K Lite, hein? rodando que é uma beleza, cara uma coisa que eu sempre vejo bastante desses consoles chineses é sobre o input lag no controle, né? e eu não tô sentindo aqui, tá? durante a gameplay tá super suave e uma coisa que eu recomendo é usar o extensor mesmo do HDMI e tentar colocar o console numa posição que fique apontado pra você porque dessa forma aquele donglezinho USB que a gente coloca no console fica mais próximo do videogame, né? e aí não vai ter uma TV tampando o controle o que pode causar alguma interferência e tal e fica a dica aí aqui tá rodando suave, ó vou acertar aqui em cima aqui tá tranquilaço o único delay que eu realmente sinto é no sistema do console, tá? inclusive se você apertar Start Select a gente consegue sair do sistema aqui, ó tem Restart State Slot que é onde tá salvo o jogo, tá? o seu save, né? e vocês me perguntam bastante dá pra salvar a minha jogatina? dá sim, rapaziada olha só se eu apertar Start Select e abrir esse menu você vai em Save State vai clicar em X aqui, tá? X não, né? A no caso do controle e aí eu posso fazer qualquer coisa aqui, ó vamos supor aqui que eu vou sei lá vou andar pra trás e me jogar se eu apertar Start Select de novo e em Load State ele vai voltar lá atrás então sim, rapaziada o videogame salva, tá? você pode salvar o seu progresso aqui numa boa e assim eu vou passar na fase do Super Mario e ó, é aqui que eu tô falando pra vocês, rapaziada aqui o sistema é meio lento, tá? então parece que tem delay no controle mas no jogo é normal e vamos testar aqui o Super Mario World 2 que é conhecido aqui como Yoshi Island e é um jogo também que requer um pouquinho de processamento pra rodar super bem vamos ver se vai funcionar, hein? caraca, mano tá indo de boa nos consoles mais fraquinhos aqui a música já começa a dar uma travada, tá? é, agora deu uma leve bugada nos gráficos ó, saiu o bug tamo no jogo deu aquela leve bugada ali mas caraca, velho tá rodando fluido pra caramba eu já testei alguns consoles chineses aqui portáteis, né? que esse jogo fica feião pra jogar travando pra caramba e tá funcionando, viu? Yoshi Island funcionando aqui isso aqui é um bom sinal, pô eu já achei que não ia rodar muito bem eu achei que só o GD10 seria capaz dessa proeza, tá? ai, nossa senhora ai, meu Deus eu não aguento ver esse neném chorando maldito ma... eita, preula chega, né? pra gente encerrar os testes aqui de Super Nintendo colocar o clássico Donkey Kong também que não pode faltar, né? ah, aqui os controles estão invertidos, hein? reparei que o triângulo aqui no caso, né? o Y ele tá fazendo a função que era do quadrado, tá? isso eu acho que dá pra trocar se você vier aqui no control e mexer aqui você consegue fazer essa configuração dos controles, hein? deixa eu ver aqui se você mexer aqui com calma você consegue fazer essa troca, beleza? ok, depois de algumas tentativas aqui procurando vários tutoriais no YouTube eu consegui arrumar finalmente agora tá tudo certo inclusive se você tiver com esse mesmo problema que o meu aí dos controles invertidos eu fui mexer aqui sem saber como é que fazia e acabei cagando tudo mas aí eu vou deixar pra vocês um vídeo muito legal que é do Tom Games que ele ensina direitinho a você mexer aqui pra remapear isso, tá? e aí vai funcionar bonitinho no Super Nintendo a gente tem que mexer nesses arquivos aqui e aí eu vou deixar o vídeo dele que fica mais fácil de você assistir depois caso você esteja com o mesmo problema que o meu dos controles invertidos é tipo o triângulo tá no lugar do quadrado falando nos controles de Playstation mas tô feliz que deu certo, cara agora eu posso apertar aqui de boa o quadrado que o nosso amiguinho vai rodar tranquilamente pelo que eu vi também alguns jogos de mami tem esse mesmo problema só que fazendo isso aqui você resolve sua vida, hein? então eu vou deixar o vídeo dele na descrição e também aí no cardzinho no YouTube, beleza? agora vamos botar esse console pra ferver, meus amigos vamos testar aqui Playstation 1 que eu sei que já é um pouco mais pesado, hein? temos aqui Alundra Gedarius Macross Blade Castlevania Symphony of the Night Cazenco não sei o que Crash Bandicoot 3 sempre tem, né, velho? Crash os caras sempre colocam aparece até a mesma lista de todos os videogames que a gente acha por... ah, mas se bem que tem mais, hein? ah, nem tanto tem pouquinhos aqui não tem tanto assim, não como eu achei que poderia ter mas tem Resident Evil, pô interessante coloquei logo de cara aqui Dragon Ball Final Boat um clássico que envelheceu mal pra cacete porque esse jogo já era lento, hein? meu Deus olha, olha depois que você joga Dragon Ball Budokai tem caixa e 3 isso aqui, meu amigo que jogo que envelheceu mal, hein? já tô levando um sacode aqui da Pan, velho deixa eu ver se eu lembro como é que faz o Kamehameha peraí, Pan olha só, Pan apelão mas, ó sinto uma certa lentidão no jogo mais do que o normal porque esse jogo já era lento, né? ah, moleque já meti um Kamehameha mas a Pan ali não teve jeito como é que faz pra voar, velho? eu não lembro mais meu Deus do céu, cara assim, o jogo já era lento por natureza e ficou um pouquinho mais lento aqui também, tá? tá perfeito assim, pra play 1, play 1 mesmo acho que vale mais um teste vamos lá, hein? teste de fogo aqui com Crash Bandicoot tá rodando a uns 20 FPS 19, 16 não tá perfeito não, tá? dá pra quebrar um galho putz, tô com muita vontade de matar a saudade ali e jogar um play 1 pô, beleza talvez por 20 minutos você jogue porque é um pouquinho lento tem hora que fica normal e tem hora que fica lento mas é aquela coisa já era de se esperar, tá? esse aqui não tem tanta potência igual o GD10 que eu mostrei no canal mas ele quebra aquele galho danado por 120 conto, né? porque play 1 é o console mais potente que ele vai rodar aqui e é óbvio que eu vou botar uns Mami da vida uns Coffee pra nós testar vambora, vai Crashzinho é aquela ó, tá rodando, mas, né? não é a perfeição em emulação não, né? isso vai acontecer nesses jogos em 3D que é a maioria dos games de play 1, né? mas agora, tipo, Castlevania Symphony of the Night que é um jogo 2D não vai ter tanto problema assim agora eu quero ver essa listinha aqui dos jogos de arcade, ó Coffee 97, 98, 99, 2002 meu amigo, tem jogo de luta pra atacar com pau aqui a galerinha mais velha aí que sente saudade daquela época de ir no barzinho jogar um jogo de luta lá nas fichinhas do arcade aqui vai matar a saudade valendo, tá? e o engraçado é que eu conheci esse Game Stick na casa de um amigo e passei o final do ano zerando com ele o Metal Slug que inclusive deve tá aqui ó, tá aqui, ó Metal Slug 2, 3, o normal o 4, Metal Slug X, meus amigos vou até testar e ó, pra você colocar as fichas é só apertar Select, tá? e aí você tem ficha infinita aqui, meu amigo você não tem que ficar pagando moedinha pra jogar sempre gosto de selecionar o Marco se você for jogar de 2 é só ligar o segundo controle ali meter a ficha e já era, tá? tem muito segredo, não é? é bem facinho nossa senhora passa a faca e tá rodando de boa, hein? sem travamento, sem lentidão sem queda de FPS pô, esse jogo aqui é bom demais, cara é aquele tipo de jogo que você tá ah, mano só quero simplesmente sentar a bunda e jogar e me divertir é Metal Slug quando você tem vida infinita, né? obviamente salvar os mendigos que não são mendigos são os caras que foram sequestrados na guerra já joga granadinho, ó ihá! vambora, filho se deixar, não fica aqui o resto da vida sai deixa eu colocar um KOF 98 aqui pra testar, rapaziada porque você sempre reclama que eu só coloco Street Fighter, né? ó, a gente dá pra perceber que tem um bugzinho gráfico na sombra ali mas não é nada que incomoda não, tá? porque olha só o jogo tá rapidão, fluido pra caramba não é um jogo muito pesado, né? mas tem esse bugzinho aí que fala a verdade, né, meu amigo? não me incomoda em nada é totalmente jogável nossa senhora sou péssimo nisso aqui, tá? já fico o aviso aí aos pro player de KOF toma-lhe ai, ai, véi chega, né? não preciso mostrar pra vocês também apanhando que nem louco aqui mas o importante é que o jogo rodou liso, meus amigos ó, vou mostrar pra vocês que também nem tudo é perfeito vai ter alguns jogos que vai dar umas travadas ou não vai rodar se bem que aí, ó tá vendo? até voltou pra tela aí que foi esse Dragon Ball Z2 aí fui tentar jogar, travou mas não tem problema não a maioria funciona um ou outro vai rolar esses erros aí mas vale a pena, viu? vou falar pra vocês e deixa eu mostrar pra vocês os jogos de Atari que é um console que eu quase nunca testo, né? nunca mostro pra vocês funcionando e tem aqui a lista, ó alguns joguinhos Galaga que eu vi ali Pac-Man Rampage River Raid que é bem conhecido o Atari é bem lembrado pela galera do Atari mas vamos botar o clássico e bom Pac-Man aqui que é um dos piores portes já feitos do Pac-Man mas tinha Pac-Man pra Atari tá lá, ó pô, isso aqui é pra matar essa... meu Deus fantasma bugou é, é muito pesado pra esse console ele deu uma leve bugada ali soltou um especial vocês viram olha, olha se multiplicando, rapaz nem é bug é ele se multiplicando mesmo, véi e eu achando que era bug aqui olha lá, olha lá virando um monte ou é bug mesmo sei lá, viu mas esse Pac-Man é extremamente pesado olha só emulador muito pesado pra rodar, cara eu acho difícil alguém querer comprar um videogame desse pra rodar o Atari ok, pode ser que vai matar um pouco a saudade ali mas eu não sei nem dizer se tá rodando bem ou não olha os bugs, véi que doideira muito pesado, véi mais pesado que jogo de Play 3 isso aqui e olha só a lista de jogos de Game Boy Advance é longa, hein caraca tem muito joguinho aqui também Final Fantasy ó, Naruto aqui, ó Rockman Zero ali também eu já vi uns Castlevania ali lá em cima Sonic, Zelda, Street Fighter 2 tem muito joguinho aqui de Game Boy Advance que vai fazer a sua alegria, tá e olha eu tava procurando aqui os Pokémons de GBA não tava encontrando e ele tem como você procurar o nome do jogo pode ser naquele mesmo caso do Super Mario que o nome esteja um pouco diferente mas ele achou alguns jogos do Pokémon aqui, ó Silver Edition Super Dream Blue Ocean não achei o Emerald mas tem o Left Green vamos testar tá lá, ó Pokémon Left Green óbvio que você pode adicionar também tô vendo o áudio com um pouco de ruído, tá não diria pra você que tá nas melhores das qualidades tá lá, rapaziada quis sair aqui só pra mostrar pra vocês, né o jogo é meio longo pra iniciar e mostrar as batalhas e tá preula ó o professor chegando aí mas o áudio do jogo em si tá bem granulado, sabe mas dá pra jogar se você diminuir bastante o volume e ignorar isso você consegue jogar tranquilamente, né que tá rodando só o áudio que tá meio zoadinho mesmo aí testando mais um jogo de Game Boy que vocês sabem que eu gosto bastante, né que é o Dragon Ball Adventure em relação a desempenho tá totalmente jogável mas o problema do áudio continua dá pra sentir assim um pouquinho do áudio travando e tal mas a gameplay tá suave dá pra jogar, viu dá pra jogar de boa tomely, tomely sai meu Deus do céu nossa senhora coloquei aqui Game Boy o primeiro no caso, né que é aquele todo preto e branco, né e assim vai rodar tranquilamente porque isso aqui é leve do leve, né isso aqui roda hoje em dia em qualquer calculador pra vocês terem noção então a batata vai rodar esse console aqui é fala isso pro Atari, né que rodou todo cagado pois é mas eu vou falar pra vocês aqui na minha cidade eu não conheci ninguém que tinha esse Game Boy clássico só fui conhecer mesmo depois de velho, mano cheguei a ver o Game Boy Color o Game Boy clássico já é mais antigo, né mas tem alguns jogos interessantes pra vocês jogarem aqui, viu e tá aqui a lista de Nintendinho pra quem tiver a curiosidade e é um console assim que não precisa de nada pra rodar qualquer PoliStation da vida rodava Nintendinho lá nos anos 90 no começo dos anos 2000 o DynaVision e tal mas fica de curiosidade pra vocês, ó tem Plants vs Zombies ali passando, tá ligado? mas eu quero mostrar o Mega Drive também vambora pra mostrar o Mega Drive em vez de colocar aqui um Sonic da vida que eu sempre mostro nos outros consoles decidi fazer diferente colocar o clássico Street of Rage também, né jogo de pancadaria pura da mais braba e boa da época Super Nintendo e Mega Drive vambora esse aqui era só do Meguinha, né não tinha pra Super Nintendo não ai meu Deus do céu me pegou já vai chegar a polícia ali jogando uma bazuca quer ver, ó explode tudo mano, isso aqui cutscene pra quê, tá ligado? e uma coisa interessante é que você pode jogar tanto no D-pad, né que são nas setinhas ou no analógico, tá? você pode alternar tranquilamente ó o cara saindo da loja ali de brinquedo sai daqui, rapaz tá rodando numa boa a musiquinha não tá travando nem nada tá bacana, tá bacana e a lista aqui de Super Nintendo e Mega Drive vai ser extensa vai ter jogo pra caramba aqui, viu? muito jogo que você não conhece que merece dar uma chance também e o legal é que depois que você joga se você apertar R1 ele vai mostrar o histórico dos jogos que você entrou tá ligado? então se você perdeu algum jogo e tava querendo achar de novo ele vai tá aqui isso é interessante e te ajuda a sempre achar os seus jogos favoritos é meus amigos por R$120 pegar uma belezinha dessa aqui e jogar vários games clássicos é sensacional vale super a pena e não é à toa que ele faz muito sucesso até hoje, né? e o que vocês acham de um vídeo comparando esses dois Game Stick? esse daqui ele é um pouquinho mais caro ali na faixa de R$200 mas ele também tem uma maior potência e esse aqui é mais baratinho pra quem não quer gastar tanto assim mas ainda quer se divertir mas botando os dois lado a lado dá pra gente ver as diferenças né? o que vocês acham aí? deixa seu comentário e muito joinha no vídeo também pra eu saber se você tem interesse nesse tipo de conteúdo comparativo aí pra te ajudar na sua compra se você ainda não comprou beleza? seria muito louco aí se a gente batesse uns 15 mil aí que ia incentivar pra caramba a fazer esse conteúdo pra vocês fechou? então se você curtiu o vídeo inscreva-se no canal que eu vou trazer mais Game Stick pra vocês aqui, viu? lembrando que o link do Game Stick tá na descrição e eu vou deixar pra vocês aqui o vídeo do lado aí que é a review do Game Stick GD10 você vai curtir o vídeo do Game Stick